Música Estamos aqui na escola de dança ELO e eu vou conversar com a professora Tatiana Ayres. Professora, a escola ELO já vem trabalhando há bastante tempo as competições mais importantes do Estado, do país e agora internacionalmente. Qual é o próximo desafio da escola? Nós estamos trabalhando desde março nessas competições, todos os finais de semana praticamente as nossas alunas, as nossas solistas, estão nesse processo, justamente por uma formação para o IEGP, que vai acontecer na semana que vem, que é uma seletiva para Nova York, onde as meninas concorrem em um grande festival com jurados internacionais para conseguir bolsas de estudos no exterior. E qual é o principal foco dessas grandes competições? Na verdade, o processo de profissionalização das meninas, das bailarinas, porque no Brasil ainda não temos grandes companhias, temos poucas grandes companhias, e esse processo de profissionalização no exterior, ele funciona de uma forma muito melhor e com mais qualidade, então, hoje em dia, mandar uma bailarina para o exterior é garantir um processo de profissionalização. E quantos alunos de Taubaté, da Academia Elo, estão com condições de participar dessa competição tão rigorosa? Nós estamos levando para o IEGP oito solistas, um conjunto e um trio, mas esse processo de formação para a escolha de bolsas de estudos acontece somente com os solistas, então, são oito solistas que estão representando Taubaté. E qual é a sua avaliação desses solistas que estão indo representar o Brasil em uma competição tão importante internacional? Na verdade, alguns deles já conseguiram vaga em um prêmio que se chama Valentina Kozlova, que também acontece em Nova Iorque, que também é uma grande seletiva, e agora nós estamos tentando para o Youth American Grand Prix. Eles têm trabalhado forte, e, assim, dentro dos resultados, nas grandes competições, que é o nosso parâmetro, eles estão entre os... no máximo até o quarto colocado, então, eu acredito que eles tenham grandes chances, porque são 20 brasileiros que são escolhidos, mas são bailarinos talentosos do Brasil inteiro, e isso tem em todo lugar. Na sua avaliação, o Vale do Paraíba, no cenário da dança, de cinco anos para cá, como é que está essa evolução? Na verdade, o interior ainda é muito carente, muito pobre de dança clássica. Existem algumas escolas que são referências em São José, alguns profissionais, referência, mas ainda, pelo tamanho do nosso vale, isso poderia estar bem melhor. Mas os profissionais que preparam os bailarinos, as escolas, precisam ter a consciência que o trabalho exige muito estudo, muita dedicação, e isso é muito difícil. Bom, falando em profissionais, a gente sabe que, para chegar nesse nível, é necessário uma multidisciplinaridade. Como é que funciona isso aqui na Escola Elo, principalmente com esses alunos que têm chance de profissionalização? No começo do processo de preparo desses bailarinos, nós fazemos uma reunião com os pais, e aí tentamos esclarecer para eles que somente as aulas não é o que vai ajudar o bailarino a chegar nesse processo, a ter uma seletiva no exterior. Então, contratamos professores, além do corpo docente da escola, que trabalha com os alunos nas aulas curriculares, os alunos fazem coaching, são aulas particulares, que sem esse processo, só num conjunto, o aluno não consegue desenvolver o que ele tem que desenvolver. Então, ele trabalha com um coach de balé clássico. E aí existe um trabalho interdisciplinar de fisioterapeutas que ajudam. Eu tenho um personal, que é um professor, um profissional extremamente capacitado, que ajuda as meninas no fortalecimento específico, cada menina tem a sua especificidade, então nós precisamos que o profissional trabalhe isso. Então, além das aulas de clássico, dos treinamentos de coreografia, existe todo um coach de condicionamento emocional, existem os fisioterapeutas e os preparadores físicos que trabalham juntos. Você falou uma coisa interessante, o emocional. A gente sabe que são competições importantes, que as meninas se preparam durante anos, existe toda uma disciplina, como é que fica o emocional na hora de pisar no palco com um corpo de jurados extremamente rigorosos, avaliando cada movimento. Essa é a parte mais difícil. O brasileiro é movido à emoção. Talvez por isso que encante tantos os estrangeiros ainda num processo de avaliação. Nós ainda temos esse lado que vibra a cada momento, a cada passo. Mas isso também, se não for muito bem trabalhado e equilibrado, atrapalha muito num processo de seleção. Então, é muito da experiência que vem de palco, que as meninas têm que passar por isso ao longo de um bom tempo. Então, as meninas estão competindo em festivais há pelo menos seis meses para conseguir ter esse controle, porque só o palco consegue dar. E alguns profissionais, quando nós identificamos algumas outras dificuldades, nós temos alguns profissionais psicólogos que trabalham com as nossas alunas. Bom, a gente sabe que a dança é uma paixão, mas é uma paixão dispendiosa. E, como você mesmo falou, no interior é complicado você desenvolver um trabalho dispendioso, com qualidade, com eficiência, buscando um resultado positivo, e por conta de despesas que são altas. De que forma vocês procuram equacionar isso? Na verdade, alguns alunos... Isso fica muito claro para os pais, quando isso inicia o processo de preparação de um bailarino, de um solista. Mas a gente sabe também que a realidade é diferente para todos os alunos. Alguns alunos têm condições, outros não têm. Então, a gente tenta fazer em uma festa junina, a gente arrecada nas brincadeiras, e as brincadeiras revertem para alguns bailarinos que precisam. Nós fazemos rifa. Então, são essas atividades que ajudam a complementar os alunos que realmente ainda não têm condições para esse preparo. Os pais dão o apoio necessário? Sem eles, nada aconteceria. Eu preciso do apoio dos pais, isso é conversado. Sem os pais, nada acontece. Sem esse apoio, é impossível levar adiante um treinamento de solista. Bom, a gente sabe que o ideal é que a criança comece ainda pequenininha, para poder até corrigir erros de postura, enfim, e chegar no mais próximo do que é exigido nessas grandes competições. Esses bailarinos que você está levando para o exterior, eles já têm uma história na dança? Então, cada um tem a sua história. Algumas bailarinas estão comigo desde os três anos, outras chegaram agora, há um ano e meio, dois anos. Então, por isso que o trabalho de coach é eficiente, porque você olha a dificuldade de cada aluno, você trabalha dentro do objetivo e do tempo que cada um tem. Então, é um trabalho específico. É como um personal na academia, o trabalho de coach na dança é fundamental para o desenvolvimento de um solista. Talento e técnica. São duas coisas absolutamente necessárias. Alguns têm mais uma coisa, menos outra. Como compensar, como equilibrar isso? Essa é a parte mais difícil. A técnica se trabalha, o talento nasce. Então, tem coisas que, por mais que pode ser o melhor professor do mundo, um excelente profissional, a gente não ensina. Então, a questão do talento, o bailarino, além da vontade, porque o professor tem que ser o melhor professor do mundo, não consegue extrair do aluno se ele não quiser, muito. Então, esse esforço é do bailarino, mas o talento é nato. Então, equilibrar isso quando o aluno é muito técnico e ele ainda não consegue... Porque, às vezes, ele não consegue colocar para fora o talento, mas ele existe. Então, o professor precisa conseguir extrair isso do aluno. Sem o talento, ele não vai para lugar nenhum. Mas o equilíbrio dessas duas coisas é o que faz um artista. Então, bons profissionais conseguem extrair isso dos alunos. E muito trabalho, muito trabalho, muita aula, muita dedicação. Bom, a Escola Elo já existe em Taubaté há alguns anos. E me fala um pouco dos cases de sucesso. O que a escola conquistou ao longo desse tempo? Nós temos três anos. Estamos indo para o quarto ano de trabalho. A escola se preocupa em todo final de ano. Tem um grande balé de repertório, até mesmo para difundir a dança clássica na região, em Taubaté. É muito difícil montagem de grandes balés de repertório. Nós temos essa preocupação. Mas os nossos festivais, os nossos alunos, têm conseguido bons resultados. Temos prêmios de destaque, melhor coreógrafo. Tem um professor na escola que já ganhou várias vezes como destaque coreográfico, que é o Jardel. As minhas alunas, as bailarinas, conseguiram vaga para o Miami City Ballet. Então, elas estão indo fazer um summer o ano que vem em Miami. Vão ficar 20 dias. E isso é um processo de seleção também. Fora os primeiros e segundos lugares, que nós trabalhamos muito para os alunos, se dedicam muito, os pais, é todo um conjunto. Nos festivais, tanto em Campos do Jordão, em Caraguá, nós estamos passando por vários processos. Tem algumas alunas que representam uma empresa, são contratadas pela empresa para dançar, que é a RV Promoções, e elas acabam sendo patrocinadas pela Capesio. Então, todo esse ganho vem de muito esforço, muito trabalho. Então, temos summer em Miami, temos as premiações nos festivais, as meninas já têm um patrocínio de uma loja específica de dança aqui, isso é muito importante. Então, e agora preparando para essas grandes competições, que já tem vaga para o Valentina Cozlova, e nos preparando para o IAGP semana que vem. Bom, e para a gente encerrar, grandes nomes da dança estão ligados à escola ELO, dão aquele apoio, um dos pilares da escola. Gostaria que você falasse um pouco desses profissionais. Na verdade, a ELO, ela só é o que ela representa hoje a uma soma de profissionais. Temos dois profissionais que trabalham com sapateada e jazz, que a Nathalia já deu, que são incríveis profissionais, mas a Rosemary Marquetti, que é a nossa referência em dança aqui em Taubaté e no Vale, que ela já é member life da Roy Academy of Dance, foi uma das primeiras professoras a se formar em Roy Academy, trabalha com esse método aqui há muitos anos em Taubaté, ela é a nossa referência na escola. Nós temos um professor que vem de São Paulo, que é o Davi Sgarbi, que é um excelente bailarino e coreógrafo, e ele trabalha muito bem com as nossas alunas, também dando coach, e recentemente estamos recebendo uma vez por mês uma das referências na dança do nosso país, que é a mestre Toshi Kobayashi, que é um orgulho para a nossa escola, só de falar esse nome você já tem um peso, e sem toda essa equipe, os resultados não estariam acontecendo. Eu sou formada pela Roy Academy, e os professores que estão vindo num processo de formação são professores que vêm já do crescimento da escola, nenhum profissional que trabalha aqui veio de fora, então eu me orgulho muito disso, os nossos professores de iniciação são professores que estão crescendo dentro da escola, e com essas referências na dança, que é a Rosemary Marquette, que é a Davi Sgarbi e a Dona Toshi Kobayashi, que é a maior referência da dança clássica hoje no nosso país e no exterior. Muito bacana. E a escola ELO já ultrapassou as fronteiras de Taubaterna, já é reconhecida no país todo. gostaria que você falasse um pouquinho de como é que vocês são recebidos quando vocês adentram num palco fora dos nossos limites. A conquista desse trabalho, eu sabia que era fundamental para o desenvolvimento mesmo dos nossos bailarinos. A gente sabe que ter uma escola de referência é importante até para o próprio aluno ter uma tranquilidade para poder ser visto. Então, a ELO hoje, ela já é um sinônimo de referência quando os nossos alunos entram no palco, eles já prestam atenção no nome e falam, então, vamos ver quem está vindo agora da ELO. Então, isso é muito importante num processo de formação e numa competição. E isso foi um trabalho de muitos anos e de todos esses profissionais envolvidos. Então, hoje nós temos muito orgulho em vestir esse uniforme. Bom, para a gente encerrar, Tatiana, queria que você deixasse aí a sua, como fala final, as suas expectativas com relação a essa importante conquista, essa competição, que vocês vão participar e que são poucos brasileiros que vão, então já é um peso, que você deixasse aí a sua mensagem para quem quer entrar para esse mundo da dança por gosto, por vontade, por garra, e para os que já estão, esse incentivo para que procurem um aprimoramento do seu trabalho. Na verdade, a dança é sonho. Isso é o mais importante na dança. Independente de tudo que aconteça no caminho, ninguém pode dizer que isso é um sonho inapossível, mas para isso exige um trabalho e uma dedicação muito grande. Pode parecer clichê falar sempre isso, porque tem que dar, fazer muita aula, tem que se dedicar muito, mas sem isso não existe resultado. Mas o amor à dança é fundamental. Então, não existe um não. Existe um trabalho, existe um caminho, e busque esse caminho, acredite no seu sonho e dança com verdade. Quem dança com verdade, quem procura a verdade no trabalho, quem tenta fazer isso com o coração, o resultado acaba acontecendo. E nós estamos muito esperançosos em relação ao EGP esse ano. Bom, então, assim que voltarem de Nova York, a gente volta também para saber quais foram os frutos colhidos.